As compras de final de ano são sempre esperadas com ansiedade pelo comércio. Uma pesquisa da FEComércio justifica toda essa expectativa, já que os consumidores estão dispostos a abrir o bolso. A FEComércio Tocantins, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, fez uma entrevista com o consumidor palmense para saber qual a intenção de compras nos últimos três meses do ano. O resultado foi satisfatório. A intenção de consumo do palmense para as compras de final de ano aumentou. As formas de pagamento mais fáceis que as lojas oferecem estão entre os motivos que levam o consumidor a comprar mais. A loja percebe que tem movimento, que tem produto, então a gente consegue fazer um desconto no parcelamento em dez vezes sem juros, para atrair o nosso cliente para ele vir. Os dados mostram que mais de 38% dos consumidores entrevistados estão decididos a gastar mais no final de 2014. O resultado foi uma surpresa para o presidente da FEComércio, não só pelo aumento na intenção de compra, mas também pelo Tocantins ter ido contra a pesquisa a nível nacional, que mostra uma redução em vez de um aumento neste quesito. A instituição acredita que este dado esteja sempre em crescimento, pelo fato de a economia tocantinense ser bem movimentada e estar em destaque no cenário brasileiro. Eu considero que este percentual tem relação com o crescimento do Estado. Nós estamos, em franco, em crescimento, enquanto outros Estados já estão estabilizados. A nossa economia é uma economia que está crescendo em relação às outras em virtude da agricultura, da pecuária, o preço do boi, o preço dos produtos agrícolas. E nós estamos recebendo muita gente de fora que vem aqui para o plantio de soja, plantio de outros produtos, milho, feijão, arroz, alguns projetos de irrigação se instalando, mais alguns projetos se instalando. Então nós acreditamos isso, esse diferencial, em relação a esse nosso crescimento. Este casal confirma os resultados da pesquisa e estão dispostos a gastar mais nas compras de fim de ano. Com o casamento marcado para dezembro, eles esperam, além de dar mais presentes, receberem também um agrado maior. Nós vamos estar casando no final do ano, vamos receber também, né? Então, estamos na expectativa de dar presentes e receber presentes. O que você faz com os índices?